Ah, se eu tivesse um controle remoto Na hora da briga eu apertava o mudo e pensava direito Na palavra certa pra poder falar Ou talvez retrocedia pra essa briga nem rolar Mas não dá pra subir a lágrima que já caí Nem nos atravessar do seu peito a palavra que fez Nem dá pra juntar os cacos dos corpos quebrados Nem voltar ao começo, nem mudar o passado Ah, eu teria que abrir mão de tudo Eu lembrei que depois dessa briga A gente fez amor e vamos pra nossa vida Ah, vou errar mais mil vezes, aposto Outras mil vou fazer diferente E perdoe o que falei de cabeça quente E perdoe o que falei de cabeça quente